Eu vou trazer mais um caso agora pra todo o Brasil, porque uma viagem de ônibus acabou em pancadaria. Inclusive, além da pancadaria, houve muita gritaria, porque o coletivo não parou no ponto e um casal de passageiros partiu pra cima do motorista. Vejam só, a confusão foi tão grande que a briga generalizada foi terminar no posto de gasolina. Nós preparamos uma reportagem na tela do povo e pau na máquina. Vamos lá! A briga envolvendo um casal e um motorista do transporte coletivo aconteceu neste posto, no Jardim Nova Esperança, em Goiânia. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A confusão teria acontecido depois que o motorista não parou no ponto em que a dupla queria descer. A partir disso, começou uma troca de xingamentos e ofensas. Após o desentendimento, com o casal já fora do ônibus, o motorista desce e começa a bater na menina. O namorado vê a situação e entra em luta corporal com o motorista do transporte coletivo. Os passageiros descem do ônibus e tentam separar. As agressões continuaram. Em nota, a Rede Mob disse apenas que o fato está sendo apurado pela empresa, aviação Reunidas. O caso foi trazido aqui para o 16º Distrito Policial de Goiânia e aqui será instaurado nos próximos dias um termo circunstanciado de ocorrência. O motorista do ônibus ainda não foi identificado.